Gold Card TV, se você entrou nesse vídeo e quer saber se a Gold Card TV vai ser boa para você, se ela funciona, se vai valer a pena adquirir, eu te pergunto, você ainda paga a TV por assinatura? Esse vídeo é para você, só antes de continuar eu vou te dar um alerta bem importante. Devido ao sucesso da Gold Card TV, tem sites enganosos divulgando e não é oficial. Então preste muita atenção aonde você vai adquirir, eu deixei aqui para vocês o site oficial aonde eu adquiri a minha aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Pessoal, pagar a TV todos os meses, isso é coisa do passado, mas eu nem, digamos que a gente acostumou a pagar um valor para ter uma programação, o que para mim foi pior nesse tempo que eu paguei a programação todos os meses, é os atendimentos, o suporte. Cada vez que tu precisa, ou se tu ficava sem sinal, tu vai lá, liga, tu fica horas e horas esperando o atendente, e quando te atende já não te deixaram tempo sem sinal ou algum problema que não resolveu. Eu fiquei dias e na época ainda tinha minhas filhas menores, foi realmente, não tem como. Então com a Gold Card TV isso é coisa do passado, tu vai adquirir, né? Tu vai adquirir uma vez só e é programação que não acaba mais. Tu vai ter tudo que tu tem na TV aberta aí, são mais de 4 mil, né? Na TV aberta de novelas, novelas antigas, novelas atuais, porque é programação para todo mundo. Então se tu tem mais gente em casa, às vezes os filhos, um gosta de desenho mais antigo, né? O outro é bem moderno, gosta de anime, tem programação para todo mundo. Essas séries e filmes que a gente vê fazendo sucesso, que o pessoal comenta o tempo todo, está tudo aqui na Gold Card TV, tá? Para vocês terem uma ideia, os lançamentos rapidamente entram na Gold Card TV. E aquele esporte, aquele futebol que tu não consegue assistir, na Gold Card TV tu vai assistir o teu esporte e sem pagar nada mais por isso. E outra, não só esse futebol aí que tu gosta tanto. Tem pessoas que gostam, né, de esporte diferenciado, fora daqui. Todas essas TVs que tu imagina que são consideradas as melhores, de documentário, de esportes, de filme, está tudo na Gold Card TV. E é muito simples, tá? Tu vai pagar uma vez só. Não tenha dúvida que a Gold Card TV é a melhor do mercado do momento. Outra coisa importante. Tu gosta daquele filme adulto? Mas aquele filme adulto de qualidade, aqui na Gold Card TV, quando você estiver lá, né, no quietinho, lá sozinho, vocês vão poder assistir aquele. E de qualidade. Então assim, a Gold Card TV trouxe aí vários benefícios, tá? Então, eu vou te deixar o site pra te conhecer melhor e deixar de pagar TV todos os meses, porque a Gold Card TV funciona, vai te dar o suporte se tu precisar. E é muito simples, tá? Tu vai adaptar aí. Bom, eu deixei o site pra te conhecer e depois tu vai dizer aqui nos comentários. O site oficial tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Até mais! E aí